Eu não sei o que eu quero jogar Horrível esse pick, mas tudo bem Eu acho que eu prefiro Morgana aqui Pegar Morgana é God, mas Leona também é God Porque Leona é roubada Nossa, que decepção Zoe foi ruim por dois motivos, primeiro que eu tô blind Graças a Deus não foi caçadinho E porque eu tava contra Jarvan, Jarvan é muito bom contra Leco sem escape no mid Teoricamente, Blitz é muito bom contra Soraka, né? Eita Ah Ah, eu pego seis, onde que eu pego seis? Ah Yaaah 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 Eu falo que eu vou co-co-co-co Caramba, durou 500 mesmo? Sabe o que é divertido, ela vai voltar e se ela tiver ult ela vai só me matar. Se eu passar de 1 terço da lane eu morro. Ah, Akali, não tem como não gostar de Akali? Se eu tô aqui e ela tem ult, ela me mata. E agora eu tô sem flash? Me dá louco isso aí, né? Ah cara, o Chaco tá fazendo AP. Eu quero muito. Como assim tão pingando o item do Chaco? Deu 2 de dano, eu que fiz o dano todo. Eu quero, quero passear. Passe A, A. Ou não que é um boneco horroroso e AP é pior ainda. Ai, não deu assist pro Warne. Eu vou te abrir ele. Não tem algo que desculpa. O que é isso? Não tem algo que desculpa. A sétima é uma vez de haver armouro. Passem, ela vai ter muito mais. Aggressive Blitz Nunca duvidei do Chaco AP Eu nunca questionei o Chaco AP Jamais Olha o Chaco AP, você vai morrendo Ela é muito Broker cara O boneca deu 50 dashes 50 Poxa Não 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 Ai, troleu Não 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 Tá aqui na gente Vê Tá aqui o Dorn Graças a Deus foi o Jarvan que me matou Trolei trolei, a ult não veio me pegar Nossa, mas se pega na Ash ali Corre do bonecão, corre do bonecão Direto na trap Misericórdia 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 Olha, o piano tá até ligado ainda, eles tão rápidos Misericórdia Misericórdia Opa, quem que é o Wall? Todo mundo jogou muito bem, mas eu vou errar o bode, porque ele tem maestria de bode Misericórdia Mas foi um bom jogo 4 honras, uuuu, tô podendo Misericórdia 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 Misericórdia